E aí, rapaziada, mais um vídeo. Aí, ó, eu acho que é o premiadão ali, hein? Como que é o nome do cara? Como que é o nome do cara, Alan? Da loja? Ah, acho que é isso aí mesmo, o nome do menino que tava empinando. É o premiado, esse pipa aí. Vale um óculos de grau ou de sol? É, só tá esse pipa aí, só tá pisando um óculos. O do Márcio pegou, o da outra vez, né? Pena que o cara cortou. Não, mas pode ver, é o Márcio que tá subindo mesmo. É, é o Márcio que tá subindo mesmo. Aí, rapaziada, premiadão, subiu. E agora o céu ficou bonitão, hein? É um metro, só. Vou jogar um azul. É um metro, só o pipa aí. Amor, porra. É azul. Ó o tanto. Rabiolona é bom, velho. Rabiolona vermelha. É vermelho ou não, né? É nóis da pinta. Olha o tamanho dessa rabiola, mano. Vou pôr de lado, galera. Ó, tá na linha esse roxo ainda, não? Nossa, você é louco, mano. Na linha do malvadão lá. Eu falo pra ele me dar uma fita. Eu falo pra ele me dar o durex. Ele não é durex. Ok, vamos chepar esse pipa aqui? Não, nada. Tá cheio de chepeiro lá em cima pro chão. Ok, vamos que eu chepar esse pipa aí, bichão. Não, nada. Ah, bichão é cê, mano. Vamos aí, vai com o meu carro, pô. Isso é doido. Ah, vamos, mano. Não vou, bichão. Eu tô... Eu já era. Dá hora fazer um conteúdo aí. Vamos ver se as pegas de pipa aí, mano. Mano, falar pro cê. O que tem de cara lá em cima esperando esse pipa aí, é. Você tá de volta no canal. Agora o que tem de cara lá em cima esperando esse pipa, bichão. Vai, vai, vamos lá, mano. Olha aqui, garante. Com uma bicudinha, ó. Bicudinha. Não, aquele ali é o premiado, certeza. Gostei desse aqui, galera, ó. Mano, no zoom a bala não pega toda. E aí, é isso. É, é. O homem riscou o céu, cê é louco. Ó o brilhantão, ó. E aí, é isso. Cadê o brilhante? Olha aí, o vermelho, ó. Vindo com tudo, ó. Nossa, tá vindo. Foguetão, hein. O maluco se escondeu atrás da casa, garanteceu na maldade, né? Ele se fugiu com gosto, ó lá ele subindo. O outro não. Será que ele cortou? A rabelinha ele pegou no finalzinho que deu pra ver. Mano, e se ele cortou... Se ele cortou, foi relão, hein. Ó o cara descendo aqui, ó. Você vai usar esse aqui pra frente ainda, pai? Vai pular, né? Nossa. Nossa, pegamos esse, hein. Nossa. Nossa, e era o bonitão lá, né? Que eu falei. Ih, ele já parou e saiu. Ele já saiu da rabelinha. É, ele já parou e saiu, mano. Olha. Ele já parou e saiu. Galera, olha isso que da hora. Ele tá abertão no meio, mano. Olha isso. Cê tá maluco. Peguei essa imagem, hein. Ah, ele cortou orelhinho, ó, bichão. Cortou? Cortou, ó. Ah, olha lá. Vai usar esse aqui, pai? Ah, vai ficar maluco. Aí, velho, vamos gravar esse outro aqui. Não, não bate no pipa, não, mano. É o rapaz do pinteiro, vê se você fazendo vídeo de bater. Cê é louco, o barulho estourou, mano. Abriu o nome dele, cê é louco. Aí, rapaziada. O papagá vai tentar subir o dele. Pela 33gz, em décima vez. Não, eles passam aqui, mano. Já vai pro filme, cê é louco. Tá mó vácuo aqui, mano. É uma curva. Cê é louco. Vai volar só aqui, ó, mano. Pera aí. É, sem chance. Ó o brilhantão que fez. Se liga. Esse cacho tá uma bosta. Nunca mais usou ele. Torou, irmão? Abrechão veio. Vamos ver. Pegou. Ih, abriu só a rabiola. Caraca, ainda do cara jogar no cabrestinho, ia pendurar os dois, ó. Eu pensei que tava vendo que ia pegar, não pegou, mano. Vamos lá, cara. E o vermelho vindo pra cá. Se ele joga no cabrestão ali, ele pendurava os dois, mano. E esse vermelhinho tá chave, hein. O pipa tá muito louco, mano. É só baixar e aéreo. Aí, galera, o premiadão foi, ó. Em cima do poste ali, ó. Em cima do poste, ó. Já passou da linha no trem lá, já. Tá indo longe ali, hein. Não, ele vai bater lá embaixo do... Lá em cima da caixa dada. Ó lá. Bem aqui, ó. Na lateral do... Do poste. Com o vermelho espira aqui. Grandão, bagulho. Galera, caiu um malvadão aqui, ó. Na casa aqui. Nós aqui conversando, não vimos. O cara veio correndo, pegou. Ó do Brasil. Quase aqui batendo papo. O pipa vai e me cai bem aqui, mano. Bem aqui, ó. Na varandinha. Perdemos a coveira. Olha lá, hein. Chepeiro. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Vou ver se eu gravo mais vídeo pra vocês, mas... Tá meio fraco pra onde a gente tá. Uma par, ali tem uma par. O pretinho. É isso. Casguei o pipa, o cara emprestado, ele vai devolver rasgado. Fui.